Fala aí rapaziada, vamos fazer o seu trinca ferro cantar em 3 dias, esse aí é o tema, é o título, é a saga, é o manejo que a gente vai fazer aí pra tá ajudando a galera Hoje é o terceiro dia, né, e vamos que vamos rapaziada, é o seguinte, não limpei a gaiola ainda, pra tá mostrando pra vocês, o Mutano, tá, vou tá dando aquele trato aqui Pra você estar vendo, o Barone, a gente vai mudar aquele talento também e já vamos sair pra aquele passeio, né, então, solta a vinheta Tá aí rapaziada, olha aí, ó, já dei aquele talento, gaiola limpa, água fresca, o Mutano tá com a vitrine muda, banana laranja e a cenourinha bem raladinha Certo? O sol não tá batendo hoje, mas assim que bater sol a gente aproveita O Mutano também, deixa ele mais à vontade aqui Um pouco, comi ali a fruta, daí eu já saio naquele rolê Beleza? E é isso Comecei a mexer com ele, foi 4 da manhã rapaziada, hoje Agora são 7 É, passei e quiser já sair às 4, 4 e meia, 5 Não tem problema nenhum, melhor ainda Beleza? Somente quando o sol tá saindo, assim os passarinhos começam a cantar Os Bentivy, é Somente os Bentivy, né Parece que é os primeiros a começar a cantar Aí você já pode, já tá mexendo Saindo no rolê, rapaziada Mas é bom sempre dar um talentinho antes E é isso Vamos aguardar aqui um pouquinho, já tô saindo o coelho aí É nóis Aí rapaziada, chegamos aqui, ó No passeio, rapaziada Rapaziada, já vai deixando aquele likeão Se inscrevendo no canal, beleza? E o meninão já tá ali, ó Fogoso O azulão deixei afastado ali, rapaziada Tá cantando já É bom pra estimular, né Aí, ó, tá vendo? Tá cantando o azulão ali E vamos falar já primeiramente aí do voador, tá rapaziada Do voador é só pra trinca-ferro manso Mansarrão nem pensar Beleza? E o voador vai ajudar muito também Você tá abrindo o canto aí do seu trinca-ferro O que você vai tá fazendo? Vai pegar ele, certo? Gaiola padrão de passeio Essa daí que vocês estão vendo Pra quem tá chegando agora Aquele pano, aquela empoleração ali Não tem nada a ver Só pra poder tá amansando o trinca-ferro Beleza? Às vezes chega gente nova no canal E fica sem entender, né? Então, o voador tá daquele jeito De manhã cedo, tá lá no voador Coloca a banheira Primeiramente limpa a gaiola, né? Troca a água Coloca a banheira Deixa ele tomar aquele banho Dá aquelas revoadas Passa pra gaiola de passeio Sai no passeio, rapaziada No outro, aí quando você voltar do passeio Dá aquele tenebro Deixa ele comer uma fruta Volta ele pro voador Beleza? Deixa ele comer no voador Volta direto Tenebro e a fruta no voador E no outro dia A mesma coisa Beleza? Então, o voador também vai entrar aí no manejo aí Nesses três dias aí, beleza? Muito importante Poderia até ter falado aí de De primeira, né? Porque realmente É necessário, tá rapaziada? E é isso aí, rapaziada Chegamos aqui no passeio Deixa os cachorros passar aqui Tem dois Tem mais um passando aqui Olha o azulãozinho É muito bom, rapaziada Estimula muito, tá? O O trinca-ferro aqui Aqui na natureza aqui Não escutei passarinho cantar ainda não Mas tava cantando agora aqui Então, rapaziada Vamos falar aí primeiramente aí do voador Primeiramente aí Se inscreva no canal Deixa aquele like Certo? Voador, rapaziada Já era pra me ter falado do voador Acho que no primeiro vídeo Que é muito importante o voador Muito eficaz o manejo do voador também, rapaziada Lembrando que passarinho que tá na muda Não preciso falar, né? Rapaziada Já falei no primeiro É O primeiro hashtag aí, né? É Passarinho de muda, rapaziada Não é pra fazer esse manejo Pelo amor de Deus, hein? Passarinho mansarrão Voador nem pensar, tá? O voador é só pra Pássaro manso, tá? Você que tá com trincaferré Querendo abrir canto É manso? É... Você pode sim Tá usando o voador Beleza? E o que que você faz Rapaziada? Simples É um manejo muito eficaz aí Que vai abrir canto aí Do seu trincaferro O voador, certo? De manhã cedo, limpa Vai lá, bebedor A água fresca, trocadinha Você vai tá colocando uma banheira Deixa ele tomar banho Revoada no voador Pega a gaiola padrão de passeio Encosta do lado Deixa ele passar pra gaiola de passeio E sai com ele no passeio Com muito cuidado, rapaziada De preferência, faça isso dentro de casa Tá? Mas se você tiver muita experiência Então não tem problema do lado de fora Sai no passeio, rapaziada Dá aquele passeio, rapaziada Bacana Fica aí A tarde inteira A manhã inteira Às vezes a rapaziada Quer fazer um pouquinho de manejo Já acha que o passarinho Tem que virar uma máquina Mas não é assim, rapaziada Entendeu? Não é assim Você pode fazer esse passarinho Virar uma máquina Entendeu? É que nem eu Vou pegar esse passarinho aí E vou deixar ele uma máquina Vocês vão ver Mas, rapaziada Eu observei o pássaro Entendeu? Eu sei que o passarinho Tá dando sinal Que é top Entendeu? Ele tá me mostrando Que ele é top O problema é na mão dos outros lá Que não tava sabendo Manusear o pássaro Não tava sabendo não Não quer nem saber, na verdade Não quer saber de nada É saber de dinheiro Isso sim Eu não, rapaziada Eu quero o dinheiro sim Trabalhando E... Enfim Isso não é assunto É... Rapaziada Voltou do passeio Vai lá Joga no voador de volta Beleza? E vai No outro dia No outro dia No outro dia Até você fazer esse passarinho aí Ó Abrir o canto Entendeu? Que é o que nem eu tô te falando Não adianta você aplicar um manejo ou outro Sai no passeio e ficar 10, 20 minutos E já querer Sabe? Uma máquina E provavelmente, rapaziada Passarinho novo na sua mão aí Só vai ficar Voltando aqui, rapaziada Rapaziada Vem falar comigo aqui É... Então, provavelmente Esse passarinho seu aí Novo na sua mão Só... O que que eu perdi até o raciocínio, rapaziada É... Eles vai ter confiança, rapaziada Através do trato Entendeu? Ele vai pegar confiança com o tratador Através aí do trato Né? Acho que eu até falei isso aí no vídeo passado E através do trato aí O passarinho pegando confiança Que ele já vai Começar a abrir o canto Lembrando aí Quem tá É... Chegando aí agora O meu pássaro já canta, tá, rapaziada Independente do título aí Beleza? O meu já canta esse aqui Canta em casa, né? Então eu tô tentando fazer ele cantar aqui no passeio E é isso Rapaziada Todo mundo aí que quer participar aí do... Do sorteio Isso é só se inscrever no canal Mais nada Entendeu? É... Eu vou ver aí certinho aí como é que faz a roleta aí, né? Eu vou tá sorteando pra vocês aí Um kit, né? Vai vir bebedor Banheirinha Tudo esses negócios aí Aqueles potes de ração Aqueles bebedores de medidor, né? É... O que a gente... É o que dá pra mim tá sorteando agora no momento Mas futuramente Futuramente não muito tempo, né? Daqui... Depois desse sorteio aí A gente já vê se a gente já faz outro aí da ração Tô pensando em fazer também aí um sorteio Da ração É Jardim das Aves aí Que é muito top Rapaziada Eu vou tá afastando agora um pouco dele Tá? Quando você tiver no passeio É importante A observação Se você tá perto dele Você tá vendo que ele tá meio Acanhado Então você afasta dele Mas não... Não sai da vista Entendeu? Tá? Aqui eu tô mais ou menos o quê? Um, dois, três Uns cinco metros Dentro dele, tá vendo? Então eu vou afastar aqui mais Vou passar pro lado de lá Entendeu? Vou esticar aí mais ou menos uns dez metros Pra ver se ele fica mais à vontade É isso aí, rapaziada É tudo na prática aí pra vocês Pendurei aqui agora, tá vendo? Como é que a garela tá? Tá balançando pra caramba Tá fogoso E gostou dali também Se ele não der um canto, rapaziada A gente... Se ele não cai na muda Aí eu vejo se Semana que vem Aí eu venho com Aquele título aí Que eu falei pra vocês Aí no vídeo passado Beleza? Lembrando que isso é vídeo Pra quem Tá com trinca-ferro Que é dessa temporada Eu já até falei Já aí no começo do vídeo, né? Pra quem Pra pássaro que não caiu na muda Entendeu? Pássaro que tá de muda aí já Então parou de cantar, rapaziada Não vai nesses manejos aqui não, tá? Aí Pássaro que diminuiu o canto Vai cair na muda Isso que tá Já na muda É só trato Nada de passeio Ele deu uma cacetada de madrugada, rapaziada Quatro e pouco da manhã Não, foi três e pouco Começou a cantar Alto, hein? Umas marteladas Que eu falei Tá nóis Aí eu peguei Capei ele Coloquei ele no local mais tranquilo Aí ele parou de cantar Aí eu finalizo em casa lá, rapaziada Beleza? Finalizo mostrando pra vocês aí Apesar que hoje ele veio com fruta, né? Hoje eu ia chegar só dar um tenebre Se tiver lá, né? Porque Acho que só tem uns besouro Entendeu? Só tá com uns besouro lá Tem que esperar nascer agora os tenebre Qualquer coisa eu busco mais Porque é perto Aqui é baratinho, rapaziada Aqui na minha região Aqui eu pago Dez reais Vem Cento e dez tenebre Dez reais Deixei o azulão lá em casa Queria subir ele pra cima ali Mas Complicado toda hora a gente passando Olha o menino aí Olha lá Tá vendo? Tá com a bananinha hoje Vai ter muita gente aí Mandando mensagem Meu, coloquei o manejo em prática Tá cantando Tá febre Se caso o passarinho de alguém aí não cantar Cara Passa a conhecer o trinca Muita gente aí Tá pouco tempo com trinca Não sabe nada do trinca O trinca não deu um pio Aí já passa pra frente Outro que tem As manhas Faz cantar Então pelo amor de Deus, rapaziada Muita calma Certo? Mas tem um ano aí Até a temporada aí Pra mim tá falando aí Pra vocês aí Muita coisa aí ainda Beleza? Trinca ferro aí É Então tudo de muda Não é temporada de canto Então É trato Beleza? Vamos que vamos aí Rapaziada Vou tá finalizando lá em casa Beleza? Talvez aí eu venho Dar mais um passeio com ele Se cantar no passeio Já Tento filmar pra vocês aí Que Ele não tá Não tá aberto ainda, né? Entendeu? Não tá cantando Aberto ainda Então Quando canta Canta porco E para, né? Entendeu? Então Se soltar um canto aí Eu já tento filmar pra vocês aí Ai, rapaziada Chegamos do passeio Consegui achar dois tenebro Achei que tinha acabado tudo Deve ter mais algum lá Tá oferecendo aqui no pote mesmo Vamos ver se ele vai pegar aqui na minha frente É O que falta aí pra você Completar esse manejo aí Paciência Olha lá Vai pegar o Tenebro Já Tá vendo? Como é que o passarinho já tá começando Se aproximar Tá vendo? Olha aí Coisa linda Paciência, rapaziada Conhece o passarinho aí Que eu vou falar um negócio pra você Vou tá levantando esse trinco aqui E vocês vão tá vendo É até a temporada aí Se é ou se não é O que eu tô Passando aqui pra vocês Beleza? Então Hoje Hoje é mais falta de tempo Tá, rapaziada? Então Tô aproveitando a manhã só Ontem deu pra aproveitar a manhã E a tarde, né? Quanto mais tempo Melhor ainda Nossa Tem um É complicado As pessoas que não tem tempo, né? Quer mexer com o passarinho Com o trinca-ferro Rapaziada É delicioso demais Vocês não tem noção Não sei como Que tem gente que pega O passarinho Põe no prego E Isso é louco E deixa Ah não O melhor Os caras não fazem O mais gostoso Que é mexer com o passarinho Não dá pra entender Aí quer levar o trinca ali pro Pra trocar um canto Pra pôr de cara Ah, o passarinho é ruim É ruim Não é você que Entendeu? Não tem as mães Muita gente já pega a visão Né, rapaziada? Então o próximo passo Aí depois que eu levantar ele É já Ver se o menino vai Corresponder de cara A gente vai tá aí Apossimando Entendeu? Perto do Dos outros trinca-ferro Aí Os colegas meus Sem se ver Tá canso de falar Pra vocês aí, né? Deixar ele ver Se ele vai trocar canto Na hora que eu ver Que ele tá trocando canto bem Aí Já Põe de cara Primeira De longe, né? Aí Quando você for ver, rapaziada O passarinho já tá Naquele modelo Olha Mais um tenebro Vamos ver se ele vai pegar Vou ficar bem perto agora Bicho, é bonito, hein? Tá bonitão Pega aí, filho Tenebro Vai Aê, garoto Então, rapaziada É isso Até o próximo vídeo Aguarda aí Acho que o próximo vídeo Vai ser já Primeiramente aí De como amassar o trinca-ferro Passarinho não tá Amanso Tirar essa E hoje Eu ia fazer o vídeo Da capa, né? Mas acabei esquecendo É Se eu tirar isso aí, rapaz Se pano aí Ele vai pra tala Não adianta Porque ele já tá Já Começando a Pegar a confiança, né? Por isso que ele tá assim Desse jeitão aí Diferença de quando chegou, né? Tem gente que já repara nos vídeos aí E já até mandaram mensagem pra mim É nóis, rapaziada Até o próximo vídeo Não deixe aí de se inscrever Deixar o like Compartilhar E é nóis E é nóis